Olha só, gente, o que minha mãe comprou pra mim? Uma cocadinha. 50 centavos bem dado, hein? Rejeitar. Porque eu não quero notificação, não. Só quero pegar só a notícia mesmo. A advogada e influência Deolane Bezerra é presa em operação da polícia de PE. É o assunto do dia, né, gente? Ou dos últimos dias, também, não sei, né? Onde é que eu vou postar isso? Tô gravando isso aqui. Dia 4 de setembro. Acabou de virar, né? 5h39 da tarde. A advogada e influenciadora Deolane Bezerra foi presa na manhã desta quarta-feira, dia 4, em operação defragrada pela polícia civil de Pernambuco. É... Já acordei com essa notícia aí, eu fiquei surpreso quando eu vi, né? Acho que pegou todo mundo de surpresa, ninguém esperava. Ela foi detida na casa da família, no Recife. Deolane foi encaminhada à sede do departamento de repressões aos crimes patrimoniais de Departir. Agora eu não entendi por que ela foi presa, gente. Né? Eu tenho que ler aqui pra tentar entender. Na zona oeste da capital pernambucana. Tá. A mãe da influenciadora também foi detida. Eita, foi a mãe e filha presa. De acordo com a sua outra filha, Daiane Bezerra. Que milagre, não foi a Daiane, né? Ação que visa cobrir crimes de lavagem de dinheiro. Meu Deus, minha mãe tá chamando aqui. Já vai, gente, que eu vou abrir o portão aqui pra minha mãe, que ela chegou. Pera aí. Minha mãe chegou aqui, gente, em casa reclamando do preço do pão. E ela tá errada. Tá caro, né, gente? Eita, antigamente o pãozinho era 10 centavos, né, gente? 20 centavos hoje em dia, Vato. Tá uma facada, tudo tá uma facada. Enfim, continua. Eu vou ler do início aqui essa partezinha, gente, né? Porque eu quero entender o motivo. Parece que foi lavagem de dinheiro. Agora, ela fazer lavagem de dinheiro do quê? Vamos ler aqui que a gente descobre tudo. A ação que visa cobrir crimes de lavagem de dinheiro e práticas de jogos ilegais. Ih, o jogo do tigrinho. É resultado de uma investigação iniciada em abril do ano passado. Eita, demoraram esse tempo todo? As investigações contaram com o apoio da Organização Internacional de Polícia Criminal, a Interpol, e do Conselho de Controles de Atividades Financeiras do COAF. Ao todo, estão sendo cumpridos 19 mandados de prisão e 24 mandados de busca ou apreensão contra os suspeitos de envolvimento no esquema. Todos foram expedidos pelo juiz da 22ª Vara Criminal da Comarca de Recife. Alguns bens dos supostos envolvidos no crime investigados também sendo sequestrados. Entre eles, a carro de luxo, imóveis, aeronaves e embarcações. Enfim, né? Esses itens que eles gostam de ostentar nas redes sociais, né? Tem mais alguma coisa aqui? Ó, é o texto tá grande. A justiça determinou o bloqueio de altivos financeiros dela superiores a 2 bilhões dos alvos da ação policial. Cerca de 170 agentes estão nas ruas das cidades de Recife, PE, gente, Campina Grande, PB, Barueri, São Paulo, né, SP, Cascavel, PR, Curitiba, PR e Goiânia, Gool. Em nota, a defesa de Deolane enviou o seguinte posicionamento. Viemos a público escarecer informações que tem circulado recentemente envolvendo seu nome em uma investigação de lavagem de dinheiro e práticas ilegais de jogo. Inicialmente, é importante destacar que tal investigação, conforme estabelece a legislação brasileira, tramita em caráter sigiloso. Portanto, qualquer divulgação de detalhes específicos do processo não só desrespeita o direito à privacidade da investigada, como também pode configurar na violação de segredo de justiça, sugestando os responsáveis às devidas sanções legais. É, realmente, né, o povo termina de ficar vazando informação íntima, né, confidencial, e aí depois dá todo um problema aí pra pessoa, né. Ressaltamos, tá, gente, que a doutora Deolane Bisserra tem plena confiança na justiça e permanece à disposição para colaborar com as autoridades competentes de modo a escarecetar todos os fatos. Além disso, informamos que o corpo jurídico da doutora já está tomando todas as providências cabíveis para garantir o respeito ao sigilo processual para responsabilizar aqueles que, porventura, estejam divulgando informações inferíticas ou confidenciais de forma indevida. Por fim, reafirmamos que qualquer desespeculação às divulgações de informações não confirmadas podem acarretar e ser os danos à imagem e reputação da doutora. Assim, solicitamos que as informações divulgadas sejam tratadas com uma devida responsabilidade respeitando o princípio da pressurção de inocência que rege o nosso departamento jurídico. Tá aí, né, uma nota bem interessante, né. Realmente, eles estão certos, né, gente, né. A gente ainda não sabe se realmente ela tem algo a ver ou então se não tem. É porque assim, gente, se empreender é porque alguma coisa ela tem a ver, né. Mas a gente não sabe se ela tem a ver com tudo, né, Vatson. Justiça é uma coisa muito complicada. Bora ver aí, né. Mais uma polêmica pra conta dela, né. Era só o que faltava, né. Agora é uma prisão. Enfim, gente. Daqui a pouco eu quero saber de vocês aí, tá, gente. O que vocês estão achando disso. Então, respirem, comentem aí, né. Dá uma respirada, né. Porque é um texto enorme, né. Acho que a cabeça de vocês também fica um pouco assim. O que que eu comento? O que que eu falo? Na dúvida, não fala nada, sabe. Se você não tiver entendido ou qualquer coisa, não fala nada. Agora a gente vai, tá, gente. Pra uma pessoa que comemorou isso, tá. E daqui a pouco a gente volta aí pra finalizar. Por isso que eu falei pra vocês, né. Daqui a pouco, enquanto eu tô aqui lendo a próxima notícia que eu vou juntar. Vocês já vão pensando no que vocês vão escrever. Ok? Deixa essa moto passar, né. Ai, gente. Morar no início da rua é tão ruim por conta disso. Qualquer coisinha que passa na estrada faz barulho na frente da sua casa. Vamos lá. Depois dessa polêmica envolvendo a Deolane, gente. A Babi Borges, você lembra dela? Que era a pior inimiga dentro da fazenda, né. Fazenda 14 da Deolane. As duas brigavam. Era perturbada aquela fazenda, viu, gente. Com todo respeito a quem participou. Era perturbada. Talvez foi a mais perturbada de todas, viu, Watson. A energia era ruim? Menino, a energia ali era pesada, viu, meu irmão. A gente assistia de casa, a gente já sentia que a energia ali... Não sei como é que não rolou uma morte naquela fazenda, sendo bem sincero, viu. O negócio era triste ali, pesadão. Enfim, acordei com uma sensação tão boa de paz. Uma sensação de firmeza das minhas atitudes, das minhas ações, de quem eu sou. Enfim. Ela tá aí, né, gente, né. Se sentindo de alma lavada. Inclusive, ela até falou isso, né, no vídeo também. Veio que eu assisti o vídeo que ela postou de um minuto e pouco no Express Wall. Ela passou lá o vídeo falando, né. Enfim, né. Ela tá se sentindo bem, né, de ver a derrota da outra, né. Mas tá tudo certo, né. Pra ela, né, pra Babi. Tá tudo errado pra Deolane. Mas e pra você? O que que tá certo e errado na história? Me conta aqui embaixo, tá. Enfim, né, Vatsum, né. É como eu sempre falo, né. O karma sempre chega, né. Eu gosto muito da Deolane, sabe. Mas eu acho realmente que ela errava muito a postar esse negócio de tigrinho, essas coisas. Né. Todo mundo sabe que isso aí é roubada, né, Vatsum. Ainda mais fazer fortuna com isso aí. Ah, mas vai ser legalizado. Não importa. É errado da mesma forma, sabe. Ainda bem que eu nunca perdi meu tempo com esse negócio de tigrinho. E se você joga tigrinho ou qualquer um desses joguinhos aí do pandinha, qualquer coisa. Para, gente, de gastar o seu dinheirinho. Que você luta pra sobreviver. Você luta pra juntar nessas porcarias. Não sei se vocês já notaram que você mais perde dinheiro com isso do que ganha. Ah, mas eu ganho. Ganha, mas perde. Porque o dinheiro que eles te dão é só no início. Aí a pessoa fica com aquela ganância, a pessoa não aceita perder. E fica jogando, 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 jogando. E não para. Entendeu, gente? É um vício. Pessoas que tem vício em jogo, é assim. Meu pai é assim. Né. Ele gosta muito de jogos assim, de... Ele não joga no tigrinho, até porque ele não tem celular. Mas ele... Sabe aquele jogo do bicho? Acho que em muitos lugares aí que é meio rural ainda tem, né. O jogo do bicho. Ele joga o jogo do bicho. E ele mais perde dinheiro do que ganha. Mas ele continua, Vácia, né. Porque ele não se sustenta ali o vício dele. São simplesmente jogar uma, duas vezes. Ele joga todo o dinheirinho, ele joga ali. Vai fazer o quê, né? Já é uma pessoa adulta, de quase 60 anos. Faz o que quer. Eu nem me meto. Minha mãe que fica se metendo, eu não tô nem aí. O dinheiro é dele. Mas quer... Ah, daqui a pouco eu tô de volta, tá? Quer um pedaço, Vácia? Vai comprar. Vamos lá. Vamos lá.